Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Gaúcha na eleição presidencial norte-americana. Parceria Carhouse Lexus. Conheça na Carhouse toda a tecnologia e design da linha Lexus e festival de exclusividades Foxtel. Daniel Escola. Olá, muito boa noite. São dez horas seis minutos. Aqui nos Estados Unidos nós estamos começando a nossa transmissão a partir de agora da noite da eleição. Estamos falando ao vivo aqui da Times Square em Nova York, onde estão concentradas as principais emissoras de TV dos Estados Unidos, as principais agências de notícias e a partir de agora passamos a transmitir direto dos Estados Unidos. Dez e seis no Brasil. Dez e seis no Brasil. Aqui três horas mais cedo estamos com sete e seis. Sete e seis da noite. A maior, uma boa parte das sessões eleitorais já foi fechada e nós temos os primeiros números sendo divulgados nessa noite. Hillary Clinton ou Donald Trump. A candidata democrata, a primeira mulher a governar o país, a primeira mulher a ser eleita presidente dos Estados Unidos ou um candidato considerado um outsider. Candidato que é anti-establishment. Um candidato que não é um político tradicional, mas representa um partido muito tradicional, o partido republicano aqui nos Estados Unidos. Alguns estados já fecharam as suas sessões eleitorais e os primeiros números começam a ser divulgados. Ainda um resultado muito parcial, poucos delegados, o que representa muito pouco no colégio eleitoral, mas nesses estados onde já houve apuração, o candidato Donald Trump aparece com uma pequena vantagem, uma pequena vantagem em relação à candidata Hillary Clinton. Aqui da Times Square, no coração de Nova York, a menos de um quilômetro onde está o candidato Donald Trump, a menos de um quilômetro e meio onde está a candidata Hillary Clinton. Agora você tem uma visão pelo Facebook Live de todo o lugar onde nós estamos aqui, na esplanada da Times Square com milhares de pessoas, eleitores, pessoas que moram aqui, turistas e também as principais emissoras de TV dos Estados Unidos. Está aqui também o colega Rodrigo Lopes, enviado especial de zero hora na Flórida, Andressa Xavier, que daqui a pouco conversa conosco, é a cobertura especial da Rádio Gaúcha nessa noite histórica. Rodrigo Lopes, aqui comigo, boa noite Rodrigo. Tudo bem escola, boa noite, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, Andressa, pessoal no estúdio aí também, o Gabardo. Boa noite. Foi um dia histórico, né? Depois que nós tivemos aí oito anos da era Barack Obama no poder, os Estados Unidos estão próximos de eleger ou a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, a quadragésima quinta presidente da história dos Estados Unidos, ou como você falou, um milionário, bilionário americano, um homem que se diz como um não político e que conseguiu reunir, agregar as pessoas que estão descrentes na classe política. Eu confesso que eu achava que menos americanos iam votar as urnas, mas o que a gente viu hoje, desde as seis horas da manhã, no momento em que foram abertas as votações, as urnas na costa, as sessões eleitorais foram abertas e filas e filas e muitas pessoas indo votar, parece aparentemente que muitos americanos foram às urnas. Agora, Rodrigo, tem um dado interessante que nós divulgamos já hoje ao longo da programação da Rádio Gaúcha, é sobre o comparecimento no estado-chave, o estado da Flórida. Um estado que quem vencer a eleição, quem vencer a eleição tem que vencer na Flórida. Mais ainda para o candidato Donald Trump, que está em desvantagem segundo as projeções, segundo as pesquisas, em outros estados. Esse estado tem 29 delegados no colégio eleitoral. O comparecimento lá nessa eleição, só para a votação antecipada, foi maior nesse ano aqui de 2016, do que todos os eleitores que compareceram em 2012. Ou seja, nós temos realmente um indicativo de que na Flórida, onde a eleição faz diferença, os eleitores compareceram em massa nessa votação. A Flórida acaba sendo quem desequilibra a balança e eu acho que mais uma vez vai desequilibrar a balança nessa eleição. Bom, Andressa Xavier, direto da Flórida, boa noite, Andressa. Boa noite, escola, Rodrigo Gabardo, boa noite também para os nossos ouvintes. Falo e acompanho essa noite aqui na Universidade de Miami, um dos locais de votação, por onde passei há pouco e acabou de fechar esse local de votação. fecharam às sete horas da noite, ainda tinha um pouco de fila quando cheguei por aqui e um dos poucos lugares de votação onde tinha fila aqui na Flórida. Muita gente votou antes, votou até o domingo, mais de metade da população que poderia votar fez isso até o domingo. Então, pouquíssima fila hoje pelas cidades aqui da Flórida, estado determinante, como vocês diziam. Estou acompanhando aqui essa apuração num grande salão aqui da Universidade de Miami, em Coral Gables, e com alguns jornalistas, alguns estudantes de jornalismo que também estão aqui para acompanhar essa grande cobertura. Vinte e quatro delegados no colégio eleitoral para Donald Trump, apenas três para a candidata Hillary Clinton. Carolina do Norte. Vinte e quatro a três. Agora. Carolina do Norte com mais de sessenta por cento dos votos para Donald Trump. Olha, o sinal marcou oito e meia da noite, onze e meia no Brasil, oito e meia da noite aqui nos Estados Unidos. Atenção a qualquer momento nós teremos apuração sobre o estado da Flórida. No sul dos Estados Unidos, um estado chave nessa definição e agora uma disputa praticamente voto a voto, empate técnico na apuração entre os dois candidatos, quarenta e oito e meio por cento, cada um Andressa Xavier, nova atualização. É isso mesmo, escola. Agora mudou dois pontinhos, zero vírgula dois na verdade pra Hillary Clinton e há uma comemoração aqui o tempo todo, tanto pra um lado como pro outro. Seguimos acompanhando até o final aqui, Gabardo, agora pela CNN, sessenta e oito delegados para Hillary Clinton, sessenta e seis para Donald Trump. Então está muito equilibrado também no colégio eleitoral. Porque o que eu falava aqui sobre esse percentual, relembrando pro nosso ouvinte, é o voto popular, mas aqui a votação indireta. Então as pessoas indicam e os delegados normalmente votam em quem a maioria das pessoas votou também. Então agora falando sobre o número já de delegados, são quinhentos e trinta e oito em todo o país, divididos em cinquenta estados, de acordo com o número da população e aqui já temos sessenta e oito para Hillary Clinton pela projeção da CNN e sessenta e seis para Donald Trump. Tem nova atualização, Andressa? Da Flórida não, escola da Flórida continua aos noventa e cinco por cento, aumentou um pouquinho a porcentagem dele, ele voltou para um e um vírgula cinco ponto, ele está com quarenta e nove vírgula dois por cento e Hillary quarenta e sete vírgula sete por cento dos votos. Oh raio, essa diferença é maior, escola, quase setenta por cento das urnas apuradas, ele tem cinquenta e três vírgula um por cento dos votos, enquanto Hillary Clinton tem quarenta e dois vírgula seis por cento. Na Virgínia a diferença é pequena, muito pequena, mas aí a vantagem é de Hillary Clinton e na Carolina do Norte, escola cinquenta vírgula quatro por cento para o candidato Donald Trump, enquanto Hillary Clinton tem quarenta e sete por cento dos votos. Essa é a última atualização desses estados que são muito importantes para chegar a um número mágico, o número de duzentos e setenta delegados, quem chegar ganha a eleição. Vamos lá para a atualização até agora, segundo a rede ABC News, Donald Trump tem cento e cinquenta votos no colégio eleitoral, Hillary Clinton tem cento e nove vantagem do candidato republicano Donald Trump. Será, será que Donald Trump vai contrariar todas as expectativas, todas as projeções feitas e tudo que se criou em relação ao resultado da eleição? Porque se imaginava, se esperava e se projetava e isso olha, todos os institutos de pesquisa nas últimas semanas projetavam a vitória, uma diferença apertada de Hillary Clinton, mas será que Donald Trump vai contrariar todas as expectativas, mas será que o eleitorado americano vai promover essa surpresa para o mundo? É um resultado surpreendente até agora, é um resultado que não era esperado, era um resultado que não estava sendo apontado tanto pelas pesquisas, quanto pelos principais analistas de política aqui dos Estados Unidos, era um resultado que se previa, seria apertado, era um resultado que se previa, havia nas últimas semanas um crescimento de Donald Trump e uma diminuição da vantagem dele para a candidata Hillary Clinton. O quanto desse crescimento representou e teve fôlego nos últimos dias, na reta final, nos eleitores indecisos, é isso que foi determinante, que está sendo determinante agora para a definição do novo presidente dos Estados Unidos, que por enquanto, na apuração, no colégio eleitoral, por enquanto, se encaminha para Donald Trump. Marcelo Drago. Olá, muito bom dia, três horas e seis minutos aqui em Porto Alegre, manhã, na verdade, madrugada desta quarta feira, dia nove de novembro, a Rádio Gaúcha desde as dez da noite de ontem, de terça-feira acompanhando e também com o programa especial, eleições americanas, Daniel Escola, Andressa Xavier e Rodrigo Lopes lá nos Estados Unidos acompanhando a finaleira, as finais aí das eleições americanas que apontam a vitória de Donald Trump, republicanos ganhando as eleições, a princípio, esta são os apontamentos até esse momento. Daniel Escola, bom dia. Bom dia, Marcelo Drago. Nós teremos a qualquer momento, a qualquer momento, a confirmação de Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos. Isso porque a votação está se encerrando, a votação não, a apuração está se encerrando em estados-chave, em estados onde ainda não há definição e isso vai acontecer nos próximos minutos. Antônio Carlos Macedo. Cinco horas, seis minutos, estamos chegando com o Gaúcha Hoje pela Rádio Gaúcha e emissoras que integram a rede Gaúcha Sat. Todos os olhos voltados para os Estados Unidos, onde a qualquer momento Donald Trump será confirmado como o novo presidente dos Estados Unidos. Venceu nos Estados chave, venceu naqueles territórios que tradicionalmente dão votos para candidatos republicanos e com isso contrairando todas as pesquisas, chega a conquista da Casa Branca. Deve ser o substituto de Barack Obama a partir de janeiro como novo presidente dos Estados Unidos. Este obviamente será o nosso assunto central na abertura do Gaúcha hoje desta quarta-feira. Donald Trump se aproxima da vitória nos Estados Unidos. Andressa Xavier. Faltam apenas seis votos no colégio eleitoral para Trump ser confirmado como novo presidente dos Estados Unidos. Ele tem duzentos e sessenta e quatro votos, precisa duzentos e setenta para vencer, enquanto Hillary tem duzentos e dezoito votos no colégio eleitoral. Estados chave foram determinantes, como a Flórida, Ohio, Carolina do Norte e Pensilvânia, onde Trump venceu em todos eles. São duas e dezesseis agora em Nova York. O movimento junto ao QG de Hillary Clinton diminui, enquanto partidários de Trump se concentram no quartel general do republicano, já comemorando a vitória iminente. São duas e dezesseis e nós vamos para lá para conversar com Daniel Escola. Bom dia, Escola. Bom dia, Macedo. Muita confusão aqui na frente do local onde está Donald Trump, o Hotel Hilton, pertence a justamente ele aqui na Sexta Avenida com a Rua 53. Por que, Macedo? Porque essa vitória inesperada está provocando uma reação do eleitorado americano que é muito curiosa. Aqui justamente num estado democrata, numa cidade com avassaladora maioria democrata, o Trump vai comemorar a sua vitória. Uma vitória improvável, uma vitória inesperada, uma vitória que contraria todas as previsões e projeções e mais do que isso, vocês falavam Macedo, o Trump venceu em todos os estados-chave. Naqueles em que ele precisava vencer, venceu com folha, com folga. Então ele está consolidando uma vantagem que não era esperada. O que nós temos aqui na Sexta Avenida é o seguinte, um forte contingente policial, muitos policiais chegando agora, eleitores de Trump e aqueles eleitores de Hillary Clinton que estavam preparados para a festa da vitória, vieram até aqui, estão aqui gritando, estão do outro lado, eu estou atrás da barreira policial, não consigo passar aqui. E há uma, há inclusive aqui, Macedo, pelo menos o tamanho dessa manifestação, mais pessoas que vieram aqui protestar pela eleição de Donald Trump do que os seus apoiadores. É oficial. Oi? É o novo presidente dos Estados Unidos com duzentos e setenta e sete votos já garantidos. Donald Trump está eleito candidato republicano, é o novo presidente dos Estados Unidos pelos próximos quatro anos, Escolha e Macedo. Aí está o dado que faltava apenas para referendar a escola. Aí, portanto, então, a confirmação, né, né, é, às cinco e trinta e dois da manhã, às cinco e trinta e dois da manhã, duas e trinta e dois aqui nos Estados Unidos, depois de uma longa noite de apuração, a confirmação, portanto, de que Donald Trump, o republicano, o novato, o outsider, um bilionário, uma pessoa que nunca disputou uma eleição, disputa a primeira e vence a eleição dos Estados Unidos. Ele vai comandar a maior potência mundial. Todas as atenções voltadas agora para a reação aqui, onde está Donald Trump, no Hotel Hilton, no coração de Nova York e também, Macedo e Andressa, para a reação no mercado financeiro. Trump, nesse momento, está aparecendo, acompanhado a família, está chegando, aplaude os presentes, se encaminha lentamente para o local onde está o microfone, onde vai falar, o novo presidente eleito dos Estados Unidos aparece e, em seguidinha, vai falar, vai se manifestar. Vai falar, vamos ouvir. Ele já chega irônico. Desculpa fazê-los esperar, foi muito complicado até agora. Ele acaba de dizer que recebeu a ligação da secretária Clinton. Ela brigou duro, ela brigou bastante. Ele agradece aos eleitores, homens e mulheres que querem um futuro melhor para o seu país. Religiões, backgrounds e beliefs que querem e esperam nosso governo servir as pessoas e servir as pessoas que ele vai. Olha, nem parece o Trump falando, hein? O discurso de reconciliação, falando em todas as religiões, todos os credos, todos os tipos de perfis de eleitores que serão, que ele prega a união de todos. Luciano Potter e Kelly Matos. 10 horas e 7 minutos começando o timeline de hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro. Primeiro a gente vai para o lugar mais importante do mundo, nesse exato momento, que são os Estados Unidos da América. Por favor, Augusto. Adios, amigo. O homem tem novo presidente da República. Hello, Boston. Hello, Mr. Davi Coimbra. Ao vivo também, em imagens. Na fanpage do Facebook. Davi, eu fiquei em pé. Eu não sei até que horas que ele ficou, como é que tu acompanhou na madrugada. Bom dia, Kelly Matos. Tudo bem? O Davi tem que dar bom dia primeiro, depois. Bom dia, Kerenzinha. Bom dia. Ele já deu o... Ai, ai. Não, bom dia. Davi, sério, o que foi? O que foi que as pessoas não enxergaram? Aquilo que eu estava escrevendo sobre isso, e nós estávamos conversando sobre isso, existe uma reação politicamente correta no mundo todo. Que o politicamente correto, ele omisia as esquerdas, ou está omisiado pelas esquerdas, digamos assim. Então, é uma mistura disso, digamos assim. Ao mesmo tempo, tem a questão do populismo. O populismo, ele tem diversas faces, mas ele é sempre igual. Por exemplo, no Brasil, qual é o tipo de populismo que o brasileiro sente no fundo do seu peito, como o americano sente o super-homem, o Batman, o Mickey Mouse, né? Que está nada... Porque esse Estados Unidos profundo, que votou no Trump, é o Estados Unidos da conquista do Oeste, né? Eles foram lá para o meio dos Estados Unidos, para o meio do continente, né? Então, eles têm essa coisa do Superman, tá? E o que que um pega no Brasil? É o pai dos pobres, né? É o tipo de... Cada um tem o seu tipo de populista. Qual era o populista da Alemanha lá nos anos 40, nos anos 30, né? Era um militar que dizia que ia fazer com que a Alemanha fosse grande novamente, como disse o Trump agora. Então, cada um tem o seu tipo de populista. Aliado a isso, toda essa desilusão. Não é desilusão essa raiva que as pessoas estão do politicamente correto. A eleição do Donald Trump acabou sendo, para os americanos e para o mundo todo, uma surpresa, mas também uma comprovação de que nós, nós que eu digo, seria imprensa, institutos de pesquisa, intelectualidade em geral, nós não temos controle e nem conhecimento de tudo que está se passando, né? Na cabeça das pessoas. O que houve foi que nos Estados Unidos profundos, vamos dizer assim, na Middle América, como eles chamam, havia um sentimento, claro, não diria de mudança, mas talvez até de voltar atrás em certas coisas, né? Uma reação ao politicamente correto, uma reação a certas mudanças do mundo, né? Como a globalização, que não está agradando a todos os americanos, não está agradando a várias pessoas. A globalização, por exemplo, é criticada tanto pelas esquerdas como pelas direitas. Embora seja uma realidade, talvez seja até irreversível, vamos dizer assim, existe uma reação contra isso, né? Existe uma reação clara contra o politicamente correto no mundo inteiro e também uma volta preocupante, pode-se dizer, ao populismo, né? O populismo que é tão vigente na América Latina, né? Com o PT no governo do Brasil, com o Maduro e o Chávez na Venezuela, com outros governantes, os peronistas na Argentina, né? E outros governantes do mesmo viés na América Latina. Esse populismo que, de certa forma, foi banido na Segunda Guerra Mundial da Europa, foi banido da Europa, e que não visejava nos Estados Unidos, agora visejou, né? O Trump é um político populista, ele se apresenta como não político, ele não foi aceito nem pelo seu próprio partido, o Partido Republicano, e conseguiu se eleger graças a essas suas promessas de resolver as coisas com facilidade, né? De construir um muro na fronteira com o México, de punir as empresas americanas, como ele está dizendo agora, inclusive, né? De punir as empresas americanas que quiserem sair do país, de destruir o Estado Islâmico, né? Todas essas coisas que parecem muito fáceis de serem feitas. Então, é uma mudança no mundo, né? Uma sinalização que as pessoas estão dando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, é algo que está aparecendo claro, e sobre o que a gente tem que refletir. Porque essas coisas, elas têm suas razões, e nem sempre são razões, digamos assim, de imbecilidade das pessoas. Não, pelo contrário, a democracia é isso, a democracia demonstra o que as pessoas estão sentindo de acordo com as suas necessidades. E essas necessidades, sobre elas a gente tem que refletir. Vem de muito a imagem do não político, ó, ele não é político. No momento que está na política, é político, mas as pessoas compram muito essa ideia, ó, não é político. É um homem de negócios, que se deu muito bem, que tem prédios luxuosos em todas as partes do mundo, e que não tem porquê ser corrupto, não tem porquê roubar. Ouvi muito isso, ouvi muito isso, e as pessoas compram muito essa ideia. E o Escola ouvia, logo depois da eleição, repercutindo com eleitores nas ruas de Nova York, que eu lembro que um rapaz falou isso, é um homem de negócios que venceu e agora vai fazer com que os Estados Unidos funcionem tanto como funciona o lucro nas empresas dele, ou como é bem vista a empresa dele. Eu acho que sim, a gente está vivendo um ciclo que está derivando para, não para a direita, mas para o novo, seja quem for o novo, tá? Sim, o novo entre aspas. O que houve com o Brexit, tá? O Brexit foi algo parecido com o que aconteceu com o Trump. Uma onda, uma nuvem de boato, de informação falsa, com a ajuda de redes sociais, muito. Olha, se vocês aprovarem... Falsa informação. A falta de informação das pessoas, buscando em fontes não confiáveis, levou elas a se alimentar de coisas que não estavam corretas e elas fizeram um juízo precipitado. A gente está vendo essa onda, não a direita, mas assim, mais isolacionista, mais protetiva, mais... O bairrista, digamos assim, diria assim. Eu não sei se isso tem espaço no Brasil a ponto de alguém conseguir vencer a eleição para presidente. Eu acho que a gente já passou por isso, lá em 1989. Eu não sei se isso teria impacto agora, eu não sei, eu me questiono, sabe? Eu me questiono. Tudo vai depender de como as coisas vão andar. O certo é que há um vácuo político muito grande. A gente não tem hoje, assim, quem é a direita e quem é a esquerda desse país. O Trump é o Trump da campanha e o Trump depois da campanha, depois da eleição. Eles são pessoas diferentes. O Trump antes da campanha. Vamos prender a Hillary antes da campanha. O Trump durante a campanha, antes da eleição. Vamos prender a Hillary, vamos construir um muro, vamos cobrar a conta do México, vamos deportar todos os imigrantes ilegais que cometeram algum crime, vamos mandar ele para casa. O Trump, vamos acabar com a classe, vamos acabar com o poder dos grandes urubus de Washington. Depois da eleição, o Trump depois da eleição, se reaproxima do Partido Republicano, traz para dentro do seu governo pessoas que são tradicionalmente da política, porque o Trump também não dá soco em ponta de faca. Ele não vai fazer isso. Ele precisa do Congresso, ele precisa dos republicanos, ele precisa desse apoio. Afinal, os republicanos têm maioria no Congresso. O Trump não tem sobrevivência política se ele não seguir a cartilha do Partido Republicano. Claro, eu acho que ele vai ser um presidente que vai nos dar muito trabalho para tentar interpretar. Muito mais do que deu o Obama. Agora, pode-se esperar sim um presidente, eu acho, é da característica dele, um presidente com ideias muito polêmicas, mas eu acho que não é aquele que a gente viu na campanha eleitoral. Produção e edição, Rafael Lindemann. Texto de abertura, Daniel Escola. Participação, Andressa Xavier, Davi Coimbra e Daniel Escola. Narração, Domingos Martins. Arquivo, Vicente Nolasco. Digitalização, Rogério Barbosa. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Escola. Gerência de Jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho.